Cabide, mais garrafa pet, é melhor que lavanderia. Cortei a garrafa e parei de passar raiva. Guel, nós vamos pegar aqui uma garrafa. Essa daqui é gordinha e maior. Se você conseguir pegar aquelas de 2 litros, de 1 litro e meio, melhor ainda. Então nós vamos pegar aqui um estilete e a gente vai tirar essa parte aqui, Guel, que é a parte do bumbum, tá? Prontinho, já fizemos essa aqui. Agora a gente vai fazer com essa parte aqui, da tampinha. Então vamos lá, fura e vem cortando. Se você tiver dúvida, já pega aqui uma tesoura e vamos cortando assim, ó, direto. Pessoal, pega aqui, dá uma dobradinha, faz isso aqui com a ponta da tesoura, tá? E aí a gente vai cortando em anéis. Saiu aqui o primeiro anel, tá? A primeira rodinha. E agora a gente vai fazer isso com um monte até acabar aqui a nossa lata aqui, a nossa garrafa pet. Então vamos lá. E aqui, pessoal, deu 4, 7, 8, 9, 10 rosquinhas. Então o que a gente vai fazer agora? Vai pegar aqui a fita, pode ser qualquer fita que você tenha aí. Se tiver a dupla face, ela é boa também. Então eu vou cortar aqui, ó, esses pedacinhos assim. Agora, pessoal, vocês vão pegar aqui dois anéis que a gente fez, junta, pega a fita e passa aqui e aqui embaixo. Fazendo isso daqui, ó. Tá vendo? Aí nós vamos fazer agora nessas quatro aqui, tá? Fizemos aqui, pessoal, juntamos já quatro, tá juntinho? E aí a gente vai fazer isso nessas outras aqui. Porque fica quatro, três, dois e um. Já colamos essa daqui, ó. A gente vai pegar a fita e a gente vai colar, colar, pular. Na de cima, debaixo com a de cima, tá? Prontinho, já fizemos aqui, colamos tudo, pessoal. Agora você vai pegar o cabide e a gente vai passar a fita nela em volta do seu cabide. Pega a fita, passa na nossa pete e rosqueia tudo aqui, ó. Mas passa, pessoal, bastante, tá? Pra ficar bem firme, não coloca pedaço pequenininho, não. Depois eu vou falar pra vocês o porquê que não põe pequenininho. Pessoal, essas meias, elas estavam na máquina, se centrifugaram. Agora você vai pegar o seu cabide e vai colocar as meias aqui todas. Com isso, ó, você arrumou o seca-meias. Por isso que eu falei pra vocês passarem a fita bem forte, porque quando coloca as meias pesa. Então pra que não quebre, né, o nosso seca-meias. Então você tem que fazer bem resistente. E aí você pode colocar aqui também calcinhas, pequenininhas. Mas o mesmo, Guel, é meias. O ideal mesmo é meia. Olha aqui, Guel. Nossa, que legal. E agora a gente vai levar e colocar no varal pra secar as meias. Bora lá. E assim, pessoal, você pode colocar em qualquer lugar, ó. Pode colocar assim, ó, no registro. Pode pendurar no varal. Aí as meias, pessoal, depois de um tempo, elas vão estar bem sequinhas. Porque essas aqui, elas se centrifugaram bem e estão bem sequinhas. Aí o que você vai fazer? Só pegar assim, ou se você quiser fazer mais, você pode fazer quantos vocês quiserem. Porque aí vocês vão fazer isso aqui, ó, organização. Pessoal, você vai ter um cabide com suas meias, ó. Pra você guardar no seu guarda-roupa e ficar tudo organizado. Gaveta bagunçada nunca mais. Então assim, pessoal, façam o que vocês têm certeza que vocês vão adorar. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo, beijinho, vassourinhas. E olha que coisa mais linda. E dá pra você fazer colorido com garrafa colorida pet também. Beijo, beijinho. Beijo, beijinho.